Ô, Nogueira, tu não sente que esse concurso de 2010, onde o então governador Sérgio Cabral abriu as portas desse concurso, chamou mais ou menos 30 mil policiais, você acha que essa galera não foi massa pra moer? Pô, cara, muitos policiais desse concurso, muitos, muitos, morreram nessas UPPs aí da vida, cara. Vocês não sentiram meio que isso na época, não? Quantos amigos desse concurso de 2010 tu perdeu, que você lembra? Cara, morreram alguns, morreram alguns. Eu acho assim, vou dar minha opinião, tá? Minha opinião, pelo cenário que tava acontecendo no momento. Eu acho que era a saída, né, por conta da própria política que envolvia ali a questão das Olimpíadas, né? E, de certa forma, você tem que ter policiamento, né, cara? Entendeu? Eu acho que foi também uma saída que eu até acredito que qualquer outro político no lugar, entendeu? Eu, de repente, teria essa conduta. Porque a gente não consegue nunca na polícia, e na civil também não, né? A gente não consegue colocar um efetivo que atenda a população. Mas, assim, ao meu ver, nem vai nunca conseguir, como os próprios médicos não vão. Porque a política que a gente tem é uma política de... Cada dia a mais dá o assistencialismo. Eu acho que pra você resolver a minha opinião, tá? Vou partir um pouco pro lado político. Porque a gente começa a ler e você começa a entender que não adianta você aumentar a quantidade de policial, aumentar a quantidade de professor, aumentar a quantidade de escola. Por quê, cara? A população cresce desordenadamente, né? Então, não adianta. Você vai botar 30 mil policiais, daqui 3, 4 anos você não vai ter condições. Mas, eu acho que, assim, ao meu ver, cara, a gente nem precisava ter tanto policial. A gente não precisava gastar tanto com a questão de você estar formando todo dia policial se a gente tivesse um controle de natalidade, irmão. Mas aí, um controle de natalidade sério. Vamos ser realistas? Um cara que mora na comunidade. Pô, irmão, tem 40 anos, eu não tenho um filho, pô. Pô, moro no recreio. Tô pagando, sabe Deus, como a prestação da minha casa, principalmente depois dessa porrada aí. Entendeu? Cara, eu não tive condições de ter filho, irmão. Entendeu? Eu não tenho filho, eu tenho essa consciência. Porque, pô, eu quero ter uma qualidade de vida. Eu não quero voltar a morar em Santa Cruz, nada contra, tá? Minha família é de lá, minha mãe é de lá, enfim. Cara, se você não tiver um controle de natalidade, irmão, tu nunca vai resolver o problema. Você não pode em momento algum, cara, eu tô te falando, porque eu morei na Europa, irmão. Eu morei e conheço a Europa de ponta a ponta. Quer ver matar o português? Eu tô te falando de verdade, irmão. Você pegar, isso no europeu em geral, você perder o teu emprego. Eu cheguei a trabalhar numa empresa lá que fabricava peça também, pouco tempo, pela Peugeot. E o que que aconteceu? Você, se você for mandar embora, nessa história, como aconteceu lá, né? Terminou o meu visto, eles te mandam embora automaticamente. E tu chegar pra um português e o governo te dá um assistencialismo que dá aqui de mil reais, mil euros, ele se sente envergonhado, irmão. Entendeu? Então, a população lá, ela é velha. Mas por que que ela é velha? Já parou pra perguntar? Eu vou te responder. Eles crescem à medida que a população precisa. Entendeu? Por exemplo, tem períodos que eles incentivam, inclusive, o imigrante pra lá. Porra, mas um não vai ver um português, cara, incentivando, que é uma coisa escrota, assim, ao meu ver, incentivando o teu filho, antes de se formar, ter outro filho e trabalhar em subemprego. O subemprego, trabalhar em restaurante, trabalhar, fica pra quem tem menos estudo, cara. Entendeu? E você não vai ter como você atender com a polícia, com a saúde pública, se você tiver uma população que cresce desenfreada. Mas eu só te fiz essa pergunta pelo seguinte. Eu nunca fui policial militar, mas uma galera de amigos que eu tive, e tem vários, meu primo é policial militar, Rodrigo Assis, lá da UPP Nova Brasília. Esse concurso foi em 2010, o meu só foi acontecer, só aconteceria em 2012. Essa galera que fez esse concurso em 2010, até eu entrar pra polícia efetivamente em 2013, eu perdi cerca de 10 amigos. Eu não era nem polícia. Eu tô querendo dizer, se eu, que não era nem polícia, perdi 10 amigos policiais deste concurso em 2010, aí por isso que eu lancei essa pergunta. De repente você, eu achei que foi uma, tipo assim, uma manobra política gigantesca que custou muito caro pra algumas famílias. Tinha gente nessa época que não tinha perfil pra ser policial, mas fez o concurso porque viu ali uma oportunidade. Entrou e não, entrou e morreu, e não morreria se não tivesse ingressado na polícia. Então por isso que eu, tipo assim, eu joguei como, foi um concurso, na minha opinião, da forma que foi explorado, foi de forma covarde, pelo então governador Sérgio Cabral. Eu acho que foi uma série de coisas. Por exemplo, você mesmo falou, né, porra, eu fui jogado no sétimo batalhão com trevo. É, mas não muda muito hoje não, cara. Não, mas assim, a própria polícia civil, bicho, a própria polícia civil, eu lembro também que a gente teve a mesma situação, botaram 1.200 policiais civis, e jogaram muitos dos nossos colegas na 45DP, dentro do Complexo Italemão, e em outras delegacias, assim, no caso era 11DP, mas 11DP é fora, mas aquela da 45, por exemplo, pegaram a opção de policial novo e botou ali dentro. Então, realmente, assim, existia uma necessidade de tudo, mas no final das contas a gente sabe que pega muito a responsabilidade, né? Então, não sei como é que foi a sua preparação, mas a nossa preparação na época, cara, eles não deixaram a gente, é, não deram a instrução de fuzil, por exemplo, que é uma arma que, inevitavelmente, a gente ia acabar tendo que recorrer, devido à natureza do trabalho que a gente tinha. Vai ser uma espada, sim. É, agora, a gente teve aula de, é, polícia cidadã, polícia cidadã, atendimento, é, pra, como fazer um atendimento LGBT, de um cafezinho pra família, como, é, relações interpessoais, porra, até meditação, bicho, eu tive na aula. Até meditação, o cara, o cara sentou, ó, você faz um... Isso que a gente não pode ensinar, a gente não pode ensinar aquelas palestras da reta final, né? Aquelas palestras eu não pode nem falar. É, então, assim, tudo bem, legal que faça meditação, mas você abrir mão de um, de um, de treinar o policial com um equipamento que ele vai ter que usar, e o pior é que no final, e chegava uma hora que falava assim, ah, se você não tem um curso de fuzil, você não pode pegar o fuzil. Vai responder pro poste, poste ilegal de arma de calibre restrito. No final das contas, bicho, eu vou te falar uma parada, os colegas acabaram pegando o fuzil, porque não tinha opção, meu irmão, entendeu? Não tinha opção. Então foi, foi uma, foi um momento, assim, que realmente foi muito desafiante pra todos nós da Segurança Pública. Vocês são de 2010 também, ou não? Nós somos de 2012, 2012. Tanto que, assim, a coisa foi feita de uma forma tão, que eu concordo com o Romulo, de uma forma tão atribulada que, quatro anos depois, quando acabou as Olimpíadas, a gente parou de receber. A gente recebeu o salário em 3V, duas vezes, foi uma loucura, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri